A reforma foi aprovada em primeira votação nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Pato Branco Mas médicos plantonistas da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Pato Branco emitiram uma nota contrária ao desconto de 22,5% estabelecido com a reforma A gente está insatisfeito com o resultado da votação A gente acha que o assunto não foi amplamente discutido com a gente anteriormente E esperamos com isso ter algum resultado que seja mais assertivo, mais equilibrado Porque a votação é para uma reforma adaptativa na previdência privada da prefeitura No qual aumenta muito o nosso desconto Que nós somando com o imposto de renda vamos ficar em torno de 50% do desconto do nosso salário E a gente gostaria de negociar isso de uma forma diferente Após algumas discussões, a classe esperava uma tabela progressiva de descontos O que não aconteceu para a categoria Nós compreendemos que viria uma tabela complementar Junto com que haveria essa modificação de desconto Mas viria uma tabela complementar na qual a gente iria optar Por participar do desconto referente ao NSS E seria progressiva até um valor máximo O qual a gente iria optar se a gente gostaria ou não de ter Porém, veio o desconto, mas não veio a tabela complementar Para a gente poder optar Caso a reforma seja aprovada como está Os médicos afirmam que irão cumprir apenas os horários dos plantões estabelecidos em concurso A gente tem um número mínimo de plantões Para fazer de acordo com o concurso E nós fazemos muito mais do que isso Porque a gente aumentou a nossa escala Para poder prestar o atendimento para a pandemia A gente tem se desgastado bastante Tem se dedicado bastante Então a nossa intenção seria Da gente cumprir a nossa carga horária Do concurso Sem o extra que a gente faz Que é o excedente que a população precisa